A Bibis ganha dinheiro demais, mano, fazendo voz doce, sem base, os cara acabou de dar uma gorjeta pra ela, vou até perguntar quanto que ele deu, os cara paga, mano, simplesmente porque o maluco falou assim que é um paninho, agora o laranjinha tá aqui atrás passando até a língua e o cara só falou assim, tamo junto. Opa, você já foi atendido, chefe? Já foi, já foi. Ah, é o patrão, é nóis, irmão. Oi, Bibis, o pato tá forte. Obrigada, Cezinha. O pato tá forte, calou. Oi. É, só, vem cá rapidinho. Só uma dúvida assim, rápida, nesses últimos dois carros que você mexeu ali, quanto que você ganhou de gorjeta de cada? Agora dos dois últimos? É. 2.500. Quanto? 2.500, por que é, já vim? É, não, só tirar uma dúvida aqui. Ô, laranjinha. Opa. Dos últimos dois carros que você mexeu, quanto você ganhou de gorjeta? Pra onde, Henrique? Valeu, tamo junto. Chega aqui, Henrique, bora lá. Tá, fechou. Não, beleza. Ah, tá. Tchau. Tchau.